Oi gente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal no sertão do Ceará, não é? E o vídeo de hoje, gente, já começa assim, não é gente? Já começa assim. Chovendo, chovendo aqui no sertão, não é gente? Aqui no sertão do Ceará. Essa chuvinha aqui está sendo fraquinha, mas a gente deu uma ontem de noite. Boa, viu? Passou a noite todinha chovendo ontem de noite. A noite todinha, foi muito boa, gente, essa chuva. Olha isso, olha. O mato já está tudo verde, coisa linda, meu Deus, coisa linda. Como Deus é maravilhoso. Olha isso, gente. O sol já está abrindo, já abri já. E logo eu acho que eu ia fazer um serviço aqui em casa, gente. Não vai dar certo fazer. Só se for tardezinha agora, só se for mais tarde. Lá pelas 4 horas da tarde, 3 horas. A hora que eu estou gravando esse vídeo agora é umas 11 horas, se eu não me engano. Mas é isso, né, gente? Vamos aqui para o terreiro da cozinha aqui para ver. Se tem tempo de chuva aqui desse lado. Olha aqui, gente. Está dando uma engrossada. Desse lado de cá, né? Está dando uma engrossadinha aqui desse lado. Olha isso, gente. E o serviço que eu ia fazer hoje era aquele dali, olha. Da tela ali, olha. Eu já fiz aquele serviço ali hoje, só que... Agora só vai dar certo lá para a tardezinha. Como Deus é maravilhoso, né, gente? Como Deus é maravilhoso. As coisas de Deus é muito lindas, gente. Se a gente passar mais aqui a chuva, eu volto aqui com vocês para mostrar o que eu ia fazer, viu? Pronto, né, gente? Parou de chover já. Vou mostrar aqui agora para vocês o que é que eu vou fazer, né? O que eu ia fazer hoje de manhã e não deu certo. Primeiro que eu me acordei tarde, segundo que começou a chover. Aí eu vou ver se eu consigo fazer hoje à tarde. Olha aqui, olha. O tempo, como é que está? Quem sabe no... No sol... O sol não abre, né, gente? O sol abre, aí... Não chova. Aí eu vou ter que limpar isso daqui, olha. Ontem eu comecei a limpar isso daqui, olha. Limpei isso daqui. E... Limpei um pedaço de lar. Do terreiro. Só que na hora que eu estava terminando de limpar, começou a chover. Aí não tive como terminar. Mas... Hoje é o dia desse daqui, né? Aqui dali eu vou deixar para limpar só quando fizer sol mesmo. Que eu a limpo e cisco. Porque aqui dali à frente, vai ter que limpar bem limpinho, gente. Tem que limpar e ciscar para tirar o mato. Para não nascer de novo. Mas aqui eu só faço limpar. Para o mato não crescer. Aí dá certo para fazer, né? Tanto faz chovendo em cima ou não. Mas vamos lá, né, gente? Explicar para vocês aqui. Gente, o porquê que eu vou estar limpando isso daqui o inverno todo. Porque, gente, se eu não limpar, o mato pega, vai enganchar todinho aqui na tela. Aí quando for no... Quando acabar o inverno, né? No verão, vai dar um trabalho, mas não é para limpar, gente. É por isso que eu estou limpando logo. Vou começar a limpar agora. A primeira limpa que eu vou rodar é essa. Não vai ser nesse vídeo, vai ser em outro. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Olha aqui, ó. Cheio de mato aqui encostado da tela. Do lado de dentro tem bem pouquinho. Porque eu andei limpando já algumas vezes. Que é para o mato não crescer aqui no terreiro. Mas só que desse lado de cá, vai crescer mesmo o mato. A partir de agora eu vou começar a deixar o mato crescer. A questão não é nem só o mato. É porque eu vou arrumar um encimento de capim para eu estar plantando aqui desse lado. Porque, como eu já disse, eu vou botar minhas galinhas tudo desse lado de cá. Aí como eu vou botar as galinhas aqui, eu tenho que plantar o que elas comerem, né, gente? Aí eu vou estar plantando uns capim aqui para elas comerem. Aí eu vou estar... Mas sempre eu vou estar limpando. Pelo menos um meio metro, assim, de distância da tela. De meio metro a um metro de distância da tela. Tanto pelo lado de dentro como pelo lado de fora. Que é para não... É... O mato não tomar de conta da tela, né, gente? Não enganchar todinho na tela para depois estar dando trabalho. Olha aqui, ó. Tem que limpar todinho. Aí quando for arar aqui a terra, gente, eu estou nos planos de pedir para o homem do trator passar bem por aqui, assim, ó. Bem por aqui, assim, perto da tela. Pelo menos um metinho de distância da tela. Que é para quando ele arar, rebolar um pouquinho de terra aqui. E eu encostar, assim, na... Na parte de baixo da tela. Que é para... As galinhas não passarem por debaixo, né, gente? Para eu travar mais a tela aqui embaixo. Porque a tela aqui está só encostada no chão. E eu quero... Colocar mais... É... Debaixo do chão, assim. Como se fosse... Como se tivesse enterrada, né? Quero bem dizer... Quero bem dizer enterrar essa... Essa fiada de arame aqui. Eu vou ver se eu consigo, né, gente? Porque eu não vou estar cavando buraco aqui. Agora, se o homem do trator passar beirando aqui... É... Aí dá para eu aproveitar a terra. Da aração. Que ele faz um... Um tumulturozinho de terra. Na hora que está arando. Aí dá para eu rebolar. Mas vamos ver, né? Se vai dar certo. Agora está tirando essa carnaúba daqui depois. Está tirando ela daqui. E... Tirando isso daqui. Isso daqui. Aí deixar que o trator passe por rio. Porque acaba... Acaba com tudo. Olha aqui, gente. Já tem um pezinho aqui de... Deixa eu ver aqui do que é de jirimum. Se eu não me engano é jirimum. É jirimum mesmo. Está aqui. Pez em de jirimum já tem. Se eu não me engano é jirimum caboclo. É... Vou estar limpando também essa lateral aqui. Todinha aqui da cerca, gente. Tem a cerca. Vou estar limpando tudo, gente. Mas isso daqui eu vou deixar para limpar. Quando meu pai for limpar aqui a roça. Que é bom que eu limpo tudo. E limpo logo tudo junto aqui. Porque não adianta limpar esse lado aqui. E a roça fica cheia de mato. E que meu pai logo, logo vai estar limpando ela também. Aí isso daqui eu vou deixar para limpar depois. Porque a minha prioridade aqui, gente. É a limpar... Encostada aqui da tela. Que é para não... Como é que se diz? O mato não tomar de conta, né, gente? Da tela. Não tomar de conta da tela. Porque se... For no verão, gente. O mato está mais grosso. Esse caso até quebrar a tela. Assim, os araminhos da tela, né? Na hora que for tirar. É por isso que eu vou estar limpando direto aqui durante o inverno. Que é para não... Deixar o mato crescer. Mas tudo está indicando que eu não vou conseguir limpar hoje, né? A não ser que eu comece agora. E é o que eu estou com vontade de fazer. Começar a limpar isso aqui agora. Porque... Olha isso, ó. Tempo de chuva já está embaixo. Aqui no sertão é assim, gente. A gente tem que fazer as coisas... Ou debaixo de chuva, ou então no sol quente. Porque... Do nada o sol sai dentro das nuvens. Aí quando pensa que não, começa a chover de novo. E assim é o inverno, né? Mas graças a Deus que Deus está mandando chuva. Deus vai mandar um inverno bom para todos nós, né, gente? Vai ser um inverno cheio de fartura, né? Para todos nós aqui do sertão. Vamos plantar isso aqui tudo, né? Certo que é pouquinho, mas... Vamos estar plantando de feijão. Para a gente comer um feijãozinho maduro. Desse lado de cá comer um milhinhozinho, né? Plantar um milhinho para comer milhozinho assado. E no verão, como eu já disse nos vídeos do ano passado, né? A gente está comendo um feijãozinho. A gente plantar um feijãozinho para não estar comprando. Porque a gente aqui, no verão, feijão é um absurdo de caro, gente. É muito caro, muito. E a gente plantando, não. A gente come quase todo o verão, né, gente? Dependendo do tanto que der. A gente come ou o verão todo, ou então pelo menos metade dele. Daí já economiza, né? Tomei fanhoso, a gente tomei gripado. Isso é uma mudança de tempo. Uma hora está frio, uma hora está quente. Deixo a minha garganta toda ruim, né? De repente a doença da garganta está passando aqui para mim agora. E é isso, né, gente? Como eu já disse. A gente tem que estar plantando feijão e tudo milho. Milho é para a gente comer, para dar para as galinhas. Esse ano eu vou aumentar a minha criação de galinha aqui. Então eu tenho que plantar muito milho. E feijão para a gente estar comendo, né, gente? Maduro. No verão para a gente estar comendo um feijãozinho. Só que no verão a gente bota dentro do tambor, bota dentro dos bujão para não ficar com coceira. Não está dando coceira, não apodrecer nem nada, né, gente? Porque a gente vai comer ele o verão todo. A gente tem que armazenar ele em algum canto. Mas olha aqui, gente. Olha aqui, ó. As capotas aqui, ó. Daqui rondando. Será que é algum ninho delas que eu estou perto, gente? Quando elas começam tudo a ficar avoroçadas assim, é porque eu estou perto de algum ninho delas. Será que eu estou? Eu acho que não. Eu acho que eu não estou, não. Mas para vocês verem aqui, gente, ó. Meu pai andou queimando aqui as carnaúbas, ao redor das carnaúbas aqui, para queimar os talos. Para limpar. Aqui está no ponto só de tacar o trator, né, aqui dentro. Tacar o trator aqui dentro. Mas vamos encostar aqui na sombra, porque o sol está quente. Vou encostar aqui. Pois é isso aí, né, gente. O vídeo de hoje é esse. Eu ia limpar. O vídeo agora, esse vídeo aqui que eu estava gravando, já era eu limpando isso daqui, ó. Só que choveu aí, não deu certo. Mas eu resolvi gravar a chuva e mostrar o que eu ia fazer, né, gente. Ai, ai. Nós vamos aqui, né. É isso aí, né, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixe o like. Se inscreva aqui no canal, se não for inscrito. Compartilhe o vídeo aí para quem vocês quiserem. Peçam para o pessoal se inscreverem também, para não rebater logo, logo. A meta de 2 mil inscritos esse ano, se Deus quiser. Vamos conseguir, não é, gente. E como eu já disse, né, gente. Aqui o inverno é assim. Mas graças a Deus, Deus está mandando chuva para todos nós, né. E Deus está mandando chuva para todos nós. E vamos aproveitar, né. Vamos começar aqui a limpar já, já. Vamos ver se eu consigo limpar logo. Mas aqui é coisa rápida. É só para limpar, não precisa ciscar nem nada. Só faço a limpar e puxar o mato assim de lateral, assim, ó. Assim, para longe da cerca, né. Então vamos lá, né, gente. Finalizar aqui o vídeo. Finalizar aqui mais um vídeo, né, gente. Para todos vocês. Que seja um dia repleto de muita paz, muita saúde, muita prosperidade para todos nós, né. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. E continue abençoando todos nós, né. Cada vez mais. E para todos sempre. E tchau, gente. Até o próximo vídeo. E vamos começar aqui a fazer esse serviço logo, né, gente. Deixa eu ter que fazer agora mesmo. E tchau e até o próximo vídeo, gente. E não perca que o próximo vídeo é o Limpano esse daqui, viu. Tchau. 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 Tchau.